Vai até embaixo, deixa a mina se acabar Ela quer descer lindinha, ela tá ficando louquinha Vai descendo até embaixo, se empinando todinha Ela tá com muita vontade, trabalhou até bem tarde Não demonstra o cansaço, é tanta felicidade A mina trabalha no shopping, de duas às dez Depois que sai da loja, ela só quer mexer nos pés Com sensualidade, jogo de sedução Com um dedinho na boca, vai descendo até o chão Eu não quero ser o namorado, seu mento Eu tô de acordo com o seu comportamento O negro tá botando pilha, não quer te ver dançar Mas a mina é minha, deixa a mina se acabar Eu não quero ser o namorado, seu mento Eu tô de acordo com o seu comportamento O negro tá botando pilha, não quer te ver dançar Mas a mina é minha, deixa a mina se acabar Deixa a mina quer descer, deixa a mina quer sentar Deixa a mina se acabar Deixa a mina se acabar Ela quer descer lindinha, ela tá ficando louquinha Vai descendo até embaixo, se empinando todinha Ela tá com muita vontade, trabalhou até bem tarde Não demonstra o cansaço, é tanta felicidade A mina trabalha no shopping, de duas às dez Depois que sai da loja, ela só quer mexer nos pés Com sensualidade, jogo de sedução Com um dedinho na boca, vai descendo até o chão Eu não quero ser o namorado, seu mento Eu tô de acordo com o seu comportamento O negro tá botando pilha, não quer te ver dançar Mas a mina é minha, deixa a mina se acabar Eu não quero ser o namorado, seu mento Eu tô de acordo com o seu comportamento O negro tá botando pilha, não quer te ver dançar Mas a mina é minha, deixa a mina se acabar Deixa a mina quer descer, deixa a mina quer sentar Deixa a mina se acabar Deixa a mina se acabar Deixa a mina quer descer, deixa a mina quer sentar Deixa a mina se acabar Deixa a mina se acabar